Oi, oi, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o professor Marcos Itaú, da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para a nossa segunda aula da disciplina de biomatemática. Se você, porventura, não viu a primeira aula, assista ela antes de seguir com ela, tá bom? Com essa, as aulas compõem parte do conteúdo da disciplina de biomatemática, que nesse primeiro semestre aqui em 2021 está sendo ofertada na forma remota. Vamos lá, direto ao ponto, o que nós vamos estudar hoje. Hoje o objetivo da aula é ter uma visão geral do que são funções, tá bom? Deixa eu só dar um pequeno spoiler, né? Eu estou ali, nós vamos falar sobre como descrever a relação, as relações entre variáveis. Se isso ainda não quer dizer absolutamente nada para você, tá tudo bem. A gente vai chegar lá, nós vamos por partes, nós vamos aos pouquinhos, beleza? Nós vamos primeiro passar por uma visão de alguns conceitos necessários, que pode ser revisão, dependendo do que vocês conseguem se lembrar, do que vocês já estudaram no ensino médio. Nós temos que trabalhar com um conceito bem básico, e esse provavelmente é familiar para todo mundo, que é o conceito dos conjuntos na matemática. Mas depois nós temos que falar de duas coisas, é uma escadinha, tá? A gente vai falar sobre produto cartesiano entre conjuntos, depois de relações entre conjuntos. Tudo isso para a gente chegar numa definição formal do que é função. Esse é o nosso objetivo central da aula. Toda aula vai ser pautada por exemplos que tenham alguma relação com a biologia, para que as coisas façam sentido dentro do nosso contexto, tá bom? Então tá, antes de começar a aula, você leu o texto? Ha! Vamos lá. Se você está matriculado na disciplina, você deve ter visto o aviso no Ava. Se você não viu, vai lá e confira o que são as atividades relacionadas a essa semana de aula. E a primeira coisa é que nós temos um texto. Para quem por acaso não está matriculado, ou se você está matriculado, mas, ah, eu já estou aqui no YouTube, você pode olhar aqui na descrição do vídeo, tem um link para esse texto. É um artigo científico em PDF, em uma revista nacional. Um trabalho bastante simples, é uma descrição conceitual de algumas coisas, com exemplos, tá bom? Quando você for ler o artigo, foque em alguns conceitos fundamentais, tá bom? Que vão estar relacionados a especiação alopátrica, endemismo, e eu quero que você comece a elaborar na sua mente a relação entre o grau de isolamento de um ambiente e a presença de espécies endêmicas, a relação do endemismo com o isolamento. Nós vamos construir isso ao longo da aula. Se você estiver com um pouquinho de pressa, não há problema se, ao pegar o artigo, você ler só a primeira sessão. O artigo não é longo, tá? Ele é relativamente curto. Ele tem três sessões, logo após o resumo. Se você ler a primeira sessão, você já tem o conhecimento necessário para entender um pouquinho melhor os conteúdos da aula de hoje. Mas se você quiser ler o artigo todo, é legal, é bacana, ele é interessante. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Eu vou começar com uma definição completamente informal do que é função, tá? E essa definição vai servir para a gente conduzir a construção do conhecimento na aula. E eu vou inverter o raciocínio aqui, no lugar de eu passar por todas as definições formais e, no final, trabalhar com um exemplo, eu vou construir um exemplo antes da gente estudar formalmente o que é função. Por quê? Porque essa nossa definição mais informal, ela já serve para a gente trabalhar. O que é uma função? Ela é uma forma de eu descrever como uma coisa responde à variação de outra. E aí, vocês devem estar pensando, peraí, o quê? Como assim? Eu vou dar um exemplo, tá? Imagine, por exemplo, que eu vire para vocês e afirme, olha, quanto mais gás carbônico, né, CO2, quanto mais moléculas de CO2 existem na atmosfera, maior é a capacidade da nossa atmosfera de reter calor que ela recebe do Sol. Então, deixa eu repetir. Quanto maior a quantidade de moléculas de CO2 na nossa atmosfera, maior a capacidade que ela tem, ela, a atmosfera, de reter calor que ela recebe vindo do Sol. Isso, a rigor, pode ser traduzido em uma função. Então, eu estou falando como uma coisa, que é a temperatura, a capacidade de retenção de temperatura, responde à variação da outra. O que é essa outra? É a quantidade de gás carbônico. Perceba que eu estou falando de uma relação de causa e efeito. Eu estou dizendo que mais gás carbônico aumenta a capacidade de reter temperatura. Menos gás carbônico diminui a capacidade de reter temperatura. Então, de um ponto de vista bastante informal e sem muito rigor de descrição, isso é uma função. Então, eu tenho duas coisas que eu posso medir. Eu posso medir a quantidade de gás carbônico. Eu posso medir a capacidade de reter temperatura. E eu estou falando da relação entre essas duas coisas. Como que uma responde à outra. Uma depende da outra. Então, essa é a nossa forma, um pouco informal ainda, sem muito rigor mesmo, de definir o que é uma função. Beleza? É a partir disso que nós vamos construir todo o nosso raciocínio. Então, se você começar a pensar em relações entre coisas que você poderia medir na natureza que servem para a gente pensar em biologia, essas coisas podem ser descritas, então, em funções matemáticas. As funções podem ser bastante simples, podem descrever uma relação entre duas variáveis apenas, pode ser uma relação super simples entre essas duas variáveis, mas elas podem ser mais complexas. Agora, nós vamos trabalhar com elas dessa forma bastante simples apenas, principalmente enquanto nós construímos os nossos conceitos. Tudo bem? Belezinha? Então, bora seguir adiante? Eu vou agora, então, apanhar um pouquinho o que faz parte do texto que eu quero que vocês tirem. Essa figura, ela representa visualmente, e vocês devem ter estudado isso no ensino médio, por exemplo, uma representação conceitual, na verdade duas, eu já explico a diferença, tá bom? De como se dá o processo de especiação alopátrica. Então, olhe primeiro para a primeira parte da figura, onde está escrito vicariância. Imagine que esse contorno verdinho, ele represente uma população, vamos dizer, uma população de aves de uma espécie. Então, as aves vivem ali naquela região. E aí, por uma mudança ambiental, eu tenho agora uma barreira física entre os dois ambientes, a minha população agora está dividida em duas, e eu tenho uma barreira física entre essas duas subpopulações. O que pode causar uma barreira física dessas? É bem interessante que a gente pense que isso não necessariamente é algo numa escala macrogeológica. Pode ser. Eu posso ter, num processo de mudança de tempo geológico, o soerguimento de uma cadeia de montanhas, por exemplo, e isso se torna uma barreira física. E agora, toda aquela meia população, imagina que essa primeira figura está numa escala continental, agora toda essa população está dividida em duas. Mas isso pode acontecer em escalas muito menores. Por exemplo, existem espécies de aves que vivem dentro da mata, dentro de florestas, de ambientes florestais, que se você tiver, por exemplo, a passagem de um rio, que seja mais ou menos largo, e isso faz com que naquela área onde o rio está passando eu não tenha vegetação, ou seja, ela é larga o suficiente para a copa das árvores não se encontrarem. Aquela ave simplesmente não atravessa ali, porque ela tem um modo de vida que faz com que ela simplesmente não atravesse áreas abertas, a não ser que seja algo acidental ou alguma situação extraordinária. Então, um rio passando numa floresta pode ser uma barreira física. A gente tem que lembrar que existem organismos que têm tamanhos diferentes, capacidades de deslocamento diferentes, então pode ser que para um determinado grupo de organismos uma barreira física que para nós seres humanos seja pequena, ela seja gigantesca para eles. Uma clareira na floresta pode ser uma barreira física. Um processo no qual aquele ambiente florestal é fragmentado em ambientes menores pode ser uma barreira física. Alguma mudança que faz com que um lago se divida em dois e agora eu tenho uma faixa de areia permanente ali separando aqueles ambientes pode ser uma barreira física. Tudo depende do organismo que a gente está estudando. Agora, qual é a consequência evolutiva dessas barreiras que fazem com que uma população se separe? O ponto central aí é que nesse processo de especiação que nós chamamos de alopátrica, nós deixamos de ter contato ou o contato se torna raríssimo entre indivíduos dessas nossas duas populações. Isso faz com que, ao longo do tempo, quanto mais gerações passam, mais diferenças genéticas são acumuladas entre essas duas populações. Isso pode acontecer por fatores ao acaso, ou seja, eu posso simplesmente ter, ao longo da passagem do tempo, determinados alelos, eles se tornam mais comuns ou menos comuns nessas populações distintas, simplesmente por efeitos ao acaso, porque as populações se separaram e elas não têm tamanho infinito. Ou eu também posso ter, e ou eu posso ter também, modificações que estão relacionadas ao processo de seleção natural. Se essas duas populações estão expostas a ambientes um pouco diferentes, pode ser que algumas características se tornem mais comuns em uma dessas populações e ou menos comuns. Na outra população, isso pensando apenas uma divisão em dois, pense que essa divisão pode ser até mais complexa do que isso, então determinadas características podem passar a ser mais comuns, porque elas fazem com que os indivíduos que as carreguem tenham uma maior chance de sobreviver e de deixar descendência. Esse é o processo que nós chamamos de seleção natural. Então nós temos, ao longo do processo evolutivo, eventos de especiação, eles podem ser reconstruídos a partir de estudo de registro fóssil, eles podem ser reconstruídos a partir de estudos genéticos, da combinação dessas coisas, de estudos geológicos, e nós sabemos, então, que novas espécies podem surgir a partir da separação, então, de duas populações, de uma população em duas partes. Quando nós estamos falando de uma separação por barreira, dentro da biogeografia, nós falamos que esse é um evento de vicariância. A população é, digamos, quebrada em partes por uma barreira física ou mais barreiras físicas. Também existe a possibilidade de você ter um efeito fundador, de você ter um efeito de dispersão. Uma parte dos indivíduos daquela população emigra para um novo ambiente que não era ocupado por aquela espécie. Mas aquele ambiente, ele é distante de tal forma que essa nova população fundada vai ter, de novo, nenhum ou um raríssimo contato com a população original. E aí, essa nova população, pelas mesmas razões, pode, então, ao longo do tempo evolutivo, dar origem a uma nova espécie. Tudo bem? Então, isso é uma revisão rápida do processo de especiação alopátrica. Por que ela é importante para a gente? Ela é importante porque ele nos fala sobre como que uma população isolada está, então, sob efeitos únicos, ecológicos e evolutivos, e que quanto mais tempo ela passa isolada, maior a possibilidade de ela dar origem a uma nova espécie, de tal forma que se um dia você pegar elementos dessas duas populações, eles já não se reconhecem como indivíduos de uma mesma espécie. Tudo bem? Basta que você tenha tempo e acúmulo de mudanças genéticas. Beleza? Eu falei que nós temos dois elementos conceituais principais que a gente precisa entender, e o outro elemento é o endemismo, é o conceito de endemismo. Aqui eu trouxe o conceito de endemismo na forma de um exemplo. Como eu estou dando aula aqui na UFAL, eu trouxe o Mutum de Alagoas. É uma ave endêmica de uma região de Mata Atlântica que começa mais ou menos ao norte do Rio São Francisco e vai mais ou menos ali até o Rio Grande do Norte. Esse, na verdade, esse trecho de Mata Atlântica, ele é considerado como um centro de endemismo, o que significa que tem muitas espécies endêmicas dessa região de Mata Atlântica. Mas espera aí, eu comecei a falar e eu estou quase que me perdendo. O que é, então, uma espécie endêmica? Ora, uma espécie endêmica é uma espécie que está restrita a uma determinada região geográfica. Então, eu estou falando que o Mutum de Alagoas só vive, ou melhor, vivia, já falou mais sobre isso, na Mata Atlântica que está nesse trechinho ao norte do São Francisco até o Rio Grande do Norte. significa que se você visitar qualquer outra área de Mata Atlântica do país, você não encontra essa espécie. Ou seja, ela é endêmica a esse trecho de Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. Uma espécie endêmica, então, tem uma delimitação na sua distribuição geográfica, na primeira aula a gente falou justamente sobre distribuição geográfica como um exemplo. Só abrindo parênteses, o Mutum de Alagoas infelizmente está extinto na natureza, mas felizmente ainda existem indivíduos em cativeiro se reproduzindo, então existe todo um projeto para recuperar essa espécie na natureza e atualmente existe um projeto, um grande projeto de reintrodução desses animais. Se esse projeto der certo, nós teremos o Mutum de Alagoas pelo menos em algumas áreas de Mata Atlântica aqui do Nordeste de volta à natureza. Agora, é muito legal a gente pensar que o conceito de endemismo é um conceito relativo, ele depende da escala do que você está estudando. Eu posso falar que uma espécie é endêmica de um continente, por exemplo. Então, eu posso falar de uma espécie que é endêmica do continente americano, inteiro, ou uma espécie que é endêmica da América do Sul, mas eu também posso falar de endemismo em escalas geográficas bem reduzidas. Quase sempre quando a gente fala em endemismo, nós estamos exatamente falando dessas escalas geográficas bastante reduzidas, tá bom? Essa é a forma mais comum da gente trabalhar, então, com o conceito de endemismo, tá certo? Mas lembre-se que ele é um conceito relativo. De posse desses dois conceitos, eu quero que a gente elabore uma função. Mas, Marcos, você ainda não definiu formalmente o que é função. Não tem problema. Vai ser muito mais fácil entender a definição formal depois da gente ter um exemplo. E esse nosso exemplo, ele vai começar com a gente imaginando um cenário extremamente simplificado. Você se lembra que na aula passada eu falei que a matemática, quando a gente está usando modelos matemáticos para descrever fenômenos naturais, nós queremos que esses modelos simplifiquem a natureza? Então, nós vamos imaginar um sistema extremamente simples. Imaginem que você tem ilhas no oceano e essas ilhas têm diferentes distâncias para um continente. Eu quero que vocês imaginem um sistema no qual essas ilhas quando surgirem, imaginem que são ilhas vulcânicas. Então, elas surgiram ali de atividade vulcânica no mar, não tinha nada e de repente você tem uma ilha. Como que essa ilha passa a ter seres vivos? eles têm que migrar de algum lugar. Imaginem que eles estão imigrando do continente. É um processo demorado, quanto maior a distância dessa ilha para o continente e mais lento ele é. Vamos ignorar, para fins de simplicidade, que essas ilhas podem se conectar. Imaginem apenas que a única coisa relevante é a distância delas para o ambiente. e aí eu faço uma pergunta. Eu olho para essas ilhas no mapa e falo Ei, será que o endemismo nessas ilhas, ou seja, espécies que pertencem apenas a uma ilha, elas não existem em nenhum outro lugar, tem alguma coisa a ver com a distância delas para o continente? Por que eu pergunto isso? Ora, por causa disso daqui. Se a ilha é muito isolada, significa que populações que chegarem nessa ilha vão ter um alto grau de isolamento com as populações originais no continente. Significa que se tempo suficiente se passar, essas populações podem dar origem a novas espécies. Mas se essas novas espécies estão restritas ao ambiente da ilha, então elas, por definição, são endêmicas daquele ambiente. E aí eu vou construir muitas aspas, esse termo não é um termo que existe, eu estou inventando, uma pré-função. Por que eu estou falando de pré-função? Porque eu estou falando uma frase, a minha função depois tem que ser traduzida, e essa frase ela ainda não fala de valores, ela só fala do que acontece com as duas coisas que eu estou estudando. Lembra? Lá da nossa definição, uma coisa que responde a outra coisa? Pois é, são as duas coisas. Olha a minha pré-função aqui numa frase. Quanto maior a distância de uma ilha para o continente, maior o número de espécies endêmicos que devemos encontrar nela. Faz sentido? Se a gente pega o conceito de endemismo e pega o nosso conhecimento sobre especiação, e aqui foi uma revisão rápida, vocês do curso de ciências biológicas vão estudar isso muito mais a fundo, a gente conhece muito sobre os processos de especiação, mas com a base que a gente tem, a gente pode afirmar isso com uma certa segurança. Quanto mais uma ilha foi isolada, maior o número de espécies endêmicas eu espero encontrar nela por conta dos efeitos do isolamento dentro de uma perspectiva de tempo evolutivo. Deixa eu abrir um parênteses. O fato é que ilhas ao redor do mundo têm muitas espécies endêmicas mesmo. Se a gente olha para ilhas e arquipélagos que são muito isolados, é extremamente comum que nós encontremos, então, espécies únicas daqueles ambientes. Normalmente, ilhas que estão mais isoladas têm uma probabilidade maior de ter um grupo ali de espécies que ocorre apenas nelas. E isso nós já estudamos há muitas décadas pelos estudos da biogeografia, como que a gente encontra espécies endêmicas ao redor do mundo. Curiosamente, mas eu vou deixar isso apenas como curiosidade, do ponto de vista ecológico, nós podemos definir uma ilha apenas como um ambiente que está isolado de outros ambientes do mesmo tipo. Então, a gente não vai falar de ilhas apenas no oceano. Por exemplo, imagine um ambiente de mata, a mata atlântica atual, só que na sua condição atual. Ela é altamente fragmentada. Então, eu tenho pedaços de mata atlântica e entre elas eu tenho áreas rurais, áreas urbanas, esses pedaços de mata para fins ecológicos, são considerados ilhas para os organismos que vivem exclusivamente na mata. Isso é bem interessante, isso faz parte do estudo da biogeografia também. Mas vamos seguir adiante com onde eu quero chegar, então. Eu vou agora ser um pouquinho mais preciso, tá bom? Eu vou ser um pouquinho mais preciso e vou dizer o seguinte, só que aí eu quero abrir um grande parênteses aqui, importantíssimo, alerta, alerta, eu estou inventando números e esses números não precisam ter um compromisso com a realidade, tá bom? Por que o Marcos está inventando números? Porque eu quero inventar uma função muito fácil de entender. Então, eu vou criar os números aqui no lugar de pegar dados de verdade e tentar trazer para vocês algo mais complexo, tá bom? Nós sabemos que essa relação ela é real, mas aqui eu vou inventar. Digamos que eu faça um estudo nessas ilhas que eu imaginei e aí eu chego à conclusão que tem esse padrão. A cada 10 km de distância que a ilha tem do continente, eu tenho duas espécies endêmicas a mais. Então, isso significa que uma ilha a 10 km do continente deveria ter duas espécies endêmicas. Uma ilha a 20 km do continente deveria ter quatro. Uma ilha a 30 km do continente deveria ter seis e assim por diante. Perceba que é uma simplificação grosseiríssima. absurda. Mas é isso que as funções muitas vezes fazem pela gente quando a gente está estudando um fenômeno natural. Simplifica ele a algo bem básico, mas que depois pode ser útil para você começar a compreender melhor aquele fenômeno. Nesse caso, a simplificação foi extrema porque eu quero que o exemplo seja simples. Tá bom? Agora nós estamos falando não mais daquela minha aspas, aspas pré-função. isso, essa frase ela é uma função. Isso é uma coisa muito legal que vocês têm que entender, gente. Uma função matemática ela pode ser exposta, declarada em pelo menos três formatos diferentes. Um formato é o formato matemático mesmo, a expressão. Tá bom? Mas eu posso traduzir essa expressão para uma frase porque se a função é suficientemente simples eu consigo expressá-la não só pela função matemática mas por uma frase em bom e velho português como está acima. A cada 10 km de distância da ilha para o continente eu encontro duas espécies endêmicas a mais. Eu falei três formas a outra forma é um gráfico. Todas essas formas são uma função. A função é única. Eu tenho uma forma meio padrão na matemática de apresentá-la que é uma expressão matemática que eu vou colocar a seguir. Mas eu também posso pegar essa expressão matemática e transformá-la numa frase e eu também posso pegar essa expressão matemática e transformá-la em um gráfico e qualquer uma dessas coisas o gráfico a frase ou a expressão matemática são a função. Nunca se esqueçam disso. Quando vocês estiverem em algum momento quebrando a cabeça com uma função e vocês estão com dificuldade de entendê-la tenham em mente que uma maneira legal de entender é traduzir. O processo aqui eu estou fazendo o contrário. Comecei com a frase e vou para a expressão. Mas a gente pode fazer o caminho oposto. Olhar para a expressão entender os elementos e traduzir para uma frase. Tá bom? Então vamos lá. Passo a passo vamos transformar aquela frase em uma expressão. Eu vou chamar uma das coisas só que essas coisas elas têm um nome formal, né? São variáveis. Uma das variáveis que eu tenho é a distância da ilha para o continente. A outra variável é o número de espécies endêmicas. Então eu vou chamar de D porque na matemática é comum se expressar uma variável por uma letra minúscula e se eu estou falando de distância usar a letra D é bom, né? D vai ser a distância. Só que ela vai ter unidade de 10 em 10 km. para a minha expressão matemática ficar bem fácil de entender. Tá bom? Então D igual a 1 vale 10 km D igual a 5 equivale 50 km e assim por diante. E E é minúsculo é o número de espécies endêmicas. A nossa função é a cada 10 km de distância da ilha para o continente eu encontro duas espécies endêmicas a mais. Então ela vai ficar assim. E é igual a D vezes 2 ou E é igual a 2D ou 2 vezes D D vezes 2 ou 2 vezes D dá no mesmo. Não é verdade? Como eu estou digitando no computador eu usei asterisco é um símbolo comum para se usar nos computadores para multiplicação. Tá bom? Mas aquilo dali é 1 vezes é igual a D vezes 2. Eu podia ter usado um X também. É pelo hábito que eu usei o asterisco. Então se eu quiser ler de novo em português ainda é a mesma coisa. A cada 10 km de distância eu encontro duas espécies endêmicas a mais. Como que eu trabalho com essa expressão? Se eu perguntar para vocês gente quantas espécies endêmicas eu tenho em uma ilha a 30 km? Você vai pegar o D igual a 3 já que o D é de 10 em 10 3 vezes 2 dá 6 é igual a 6. Ah! E se a ilha tiver 100 km de distância então o D é igual a 10 10 vezes 2 dá 20 é igual a 20. É claro que essa nossa expressão matemática ela ainda é meio irreal tá bom? Porque nós estamos falando de uma relação perfeita entre coisas que são um pouco mais complicadas do que isso. E obviamente vai existir também uma distância máxima. Isso a gente vai entender depois quando a gente aprender o conceito de domínio de função e também traduzir ele para uma coisa bem concreta do mundo real. Então obviamente essa relação ela tem que ser nesse nosso exemplo trabalhada dentro de um contexto que faça sentido. Não faz sentido eu usar número negativo por exemplo não faz sentido eu usar uma distância que é maior do que a circunferência da terra por exemplo ou coisas assim. Matematicamente falando essas coisas fariam sentido biologicamente falando não. E a gente sempre vai fazer esse jogo a gente sempre vai trabalhar com as funções dentro do escopo do que elas fazem sentido nas nossas descrições biológicas tá certo? mas é isso Ei Marcos você falou que a função pode ser apresentada de três formas a expressão matemática como é é igual a duas vezes de a frase a cada dez quilômetros de distância eu tenho duas espécies endêmicas a mais ou o gráfico tá aqui ela descrita em um gráfico na verdade a rigor isso é um pedaço dela mas veja a distância está no eixo horizontal e o número de espécies endêmicas no eixo vertical se eu quisesse usar a terminologia matemática mais comum no lugar de chamar espécie endêmica de E e distância de D eu chamaria espécie endêmica de Y e distância de X Y é igual a 2X é a nossa função na matemática é muito comum que a gente use Y e X para descrever uma função sempre sendo Y é igual alguma coisa relacionada ao X e vocês vão entender melhor isso mas isso tem a ver com essa relação de causa e efeito o X a gente coloca um número para ver quanto dá o Y e não o contrário então a minha pergunta não é qual que é a distância de uma ilha que tem tantas espécies endêmicas porque o número de espécies endêmicas não faz a ilha andar para lá e para cá é a distância da ilha que determina o número de espécies endêmicas existe uma relação de causa e efeito quando a gente leva isso para o gráfico por padrão a causa é o eixo X e o efeito é o eixo Y desculpa eixo horizontal e eixo vertical tanto que a gente acaba chamando esses eixos não é o nome real o nome real é eixo horizontal e eixo vertical mas a gente acaba chamando de eixo X o horizontal e Y o vertical porque sempre existe esse padrão olha aqui no gráfico se vocês olharem para os pontos eu conectei por uma linha porque a rigor spoiler isso é uma função linear a gente só vai estudar os tipos de função depois mas a rigor isso é uma função linear por isso é uma linha reta conectando os pontos tá bom mas eu deixei em destaque os pontos então uma ilha que está a 20 km de distância então está ali na distância 2 ela tem quantas espécies endêmicas? 4 uma ilha que está a distância 5 50 km tem quantas espécies endêmicas? 10 então cada pontinho desse está mostrando essas combinações beleza? então vamos voltar para o nosso conceito informal a forma como uma coisa que medimos responde a variação de outra dentro do contexto biológico nós estamos falando de fenômenos biológicos de relações entre coisas que nós estamos estudando o número de espécies endêmicas e como ele responde a distância a gente poderia pegar um exemplo que não é exatamente biológico mas que eu usei antes a capacidade de retenção de temperatura da atmosfera em relação a quantidade de CO2 e por aí vai percebam reforço eu já falei isso antes que eu tenho aqui uma relação de causa e efeito e isso tem tudo a ver com o conceito de função deixa eu só ver tá beleza? beleza? se você ainda está um pouco confuso ou confusa pausa respira toma uma água assiste de novo esse trecho porque quando a gente continuar nós vamos continuar avançando para a próxima etapa e na próxima etapa nós vamos então começar a falar sobre nós vamos começar a construir o conhecimento necessário para chegar num conceito formal de função que é o meu objetivo nessa aula beleza? então vamos lá já vamos continuar então tá vamos lá vamos começar recuperando um conceito que vocês certamente já estudaram mas é importante aqui para a gente então a gente vai revisá-lo que é o conceito de conjuntos na matemática e o conceito de conjuntos na matemática eu acho ele meio engraçado um conjunto é uma coleção de elementos tipo dá para ser mais vago do que isso mas é para ser deliberadamente vago porque um conjunto na matemática ele pode representar um monte de possibilidades diferentes no mundo real vamos começar com um exemplo bem concreto eu poderia ter um conjunto de nomes de alunos em uma sala de aula aí eu vou chamar esse conjunto de N deixa eu abrir um parênteses lembra que eu falei que variáveis normalmente a gente denomina com uma letra minúscula então quando eu falei de distância vamos até pensar no nome variável por que distância é uma variável ora porque ela pode assumir diferentes valores ela pode ser 10 quilômetros 20, 30, 25 25,4 e assim por diante o E que é o número de espécies endêmicas também é uma variável dentro desse nosso contexto só deveria assumir números inteiros eu não vou ter meia espécie endêmica isso não faz sentido mas de qualquer forma ela também pode assumir valores então as variáveis cadê vamos voltar aqui a gente normalmente representa sim com letra minúscula desculpa E D Y X já nomes de conjunto a gente por padrão representa por letras maiúsculas então eu criei um conjunto N N de nomes que é composto por quatro elementos Jéssica Cleiton Lindomar e Maria pronto eu inventei aqui os nomes e eu coloquei uma sala de aula pequena só tem quatro alunos não quero uma sala lotada não senão vai ficar muito eu ia ter que digitar muito tudo bem percebam que existe uma forma de representar conjunto na matemática é usar as chaves chaves ou colchetes pior que eu não estou na sala de aula para alguém confirmar comigo porque eu sempre confundo chave e colchete mas se eu não me engano isso são chaves espero se não for são colchetes tá bom mas você sempre representa assim sempre separando por vírgula os elementos vamos trazer um conjunto um pouquinho mais biológico digamos assim imagine que eu descreva matematicamente na forma de um conjunto todos os possíveis alelos que determinam tipo sanguíneo nos seres humanos eu vou chamar de S de sangue o meu conjunto então usei um S maiúsculo e ele tem três elementos A B e O são os três alelos possíveis que determinam o tipo sanguíneo para nós seres humanos eu estou deixando de lado a determinação de RH deixa isso para lá vamos simplificar e falar só do sistema ABO tá aí ele representado como um conjunto matemático tudo bem parece bobo fazer isso é parece mesmo só que a gente vai chegar lá a gente precisa do conceito de conjunto para entender formalmente que é uma função e a gente vai passar por elementos um pouquinho mais complexos pelo caminho agora esses conjuntos deixa eu só voltar eles são finitos o conjunto dos nomes de alunos da minha sala de aula é um conjunto com quatro elementos o conjunto com os alelos possíveis é um conjunto de três elementos tá certo eles são finitos também existem conjuntos infinitos e é engraçado porque quando a gente pensa em infinito a gente pensa que ah isso então vai ser um conceito altamente abstrato na matemática mas na verdade esses conjuntos eles podem representar coisas concretas vamos chegar lá quando eu vou representar um conjunto infinito deixa eu voltar de novo eu não tenho como escrever todos os elementos porque eles são infinitos então eu tenho que de alguma forma descrever esses elementos sem escrever cada um deles então imagine um conjunto Z que é composto pelo que tá aqui eu escrevi o conjunto de todos os números maiores do que 13 por que você chamou ele de Z? porque eu quis tá bom aí eu usei Z maiúsculo para representar o nome do conjunto e Z minúsculo para representar a variável Z como que eu vou ler essa coisa que está escrita aí ela parece complicada mas não é tanto não eu estou dizendo o seguinte Z é um conjunto formado pela variável Z no caso Zzinho sei lá tal que Z maior que 13 ou seja dentro desse conjunto Z maiúsculo qualquer número que for maior do que 13 faz parte dele então 13,1 13,0002 14 150,497,333333333 todos esses números fazem parte do meu conjunto ele é infinito então eu não posso escrever todos os elementos por isso eu escrevo nesse formato ele é dado por uma variável aí a barrinha vertical desculpa ela lê-se como tal que então é como se ela estivesse dizendo olha ela é formada por valores de Z e esses valores de Z eles são assim é o que vem depois da barra qualquer valor maior do que 13 faz parte aí você pensa mas você vai me descrever alguma coisa concreta do mundo real relacionada a biologia por um conjunto infinito ah mas eu vou veja o exemplo a seguir digamos que eu tenho um conjunto eu vou chamar de T maiúsculo tá bom que vai é conter o toda a o o intervalo de temperaturas possíveis dentro do qual uma espécie qualquer de anfíbio que eu estou estudando consegue viver e aí antes de escrever esse conjunto na verdade ele já está escrito no slide mas aqui na minha fala antes de mostrar esse formato formal matemático eu posso dizer eles para vocês em português eu vou dizer que essa espécie de anfíbio ela consegue sobreviver em qualquer temperatura que seja maior ou igual a 15 graus e até uma temperatura máxima de 30 graus se a temperatura for maior do que 30 graus o bicho morre se a temperatura for menor do que 15 graus o bicho morre como que eu descrevo isso na forma de um conjunto matemático desse jeitinho que vocês estão lendo ali é uma variável T que inclui todos os valores de temperatura maiores ou iguais a 15 ou seja qualquer valor a partir do 15 até todos os valores de temperatura menores ou iguais a 30 então a temperatura mínima para sobrevivência é 15 a máxima para sobrevivência é 30 qualquer valor entre 15 e 30 ou seja T maior ou igual a 15 ou menor ou igual a 30 vale para esse meu bichinho esse meu anfíbio hipotético sobreviver se a temperatura for 31 graus isso está fora do conjunto ele morre se ela for menor se ela for 14,5 graus isso está fora do meu conjunto ele morre se a temperatura for 17 graus ele vive se for 18 ele vive Ei Marcos esse conjunto é infinito mesmo? porque ele tem um limite e outro limite entre 15 e 30 Rá peguei vocês ele é infinito por conta de uma particularidade da matemática entre 15 e 30 quantos números eu tenho? eu não perguntei quantos números inteiros eu perguntei quantos números eu tenho entenderam? eu posso falar que entre 15 e 30 tem infinitos números por quê? porque eu posso falar de 17 mas eu também posso falar de 18,5 mas eu também posso falar de 19,357 ou eu também posso falar de 20, e aí eu falo 15 casas decimais então entre 15 e 15,1 que parece um intervalo mínimo de temperatura a rigor matematicamente falando eu tenho infinitas temperaturas possíveis claro que o nosso anfíbio não liga para isso o que ele liga é para esse valor seja quantas casas decimais eu estiver usando para descrevê-lo esteja entre 15 e 30 e por definição esse é um conjunto infinito tudo bem? então nós acabamos de ver dois tipos de conjuntos conjuntos finitos e conjuntos infinitos eles sempre são identificados por uma letra maiúscula sempre são representados entre chaves quando os conjuntos são finitos eu posso eu devo escrever todos os elementos e aí eu vou separando eles por vírgula quando eles são infinitos eu dou um nome dou uma letra minúscula para uma variável e aí eu descrevo o intervalo dela perceba que aqui eu sempre usei a letra minúscula equivalente à letra maiúscula do conjunto só porque fica mais fácil se o T maiúscula é de temperatura eu uso o T minúsculo para representar os valores de temperatura é obrigatório? não, eu poderia usar outras letras aí vai de cada um belezinha? pronto então nós revisamos o conceito dos conjuntos aí existe um conceito que está um passo a mais que é o produto cartesiano entre conjuntos tá? esse nome complicado ele representa algo que na verdade é bastante simples deixa eu dar uma esticada aqui porque gravar a aula cansa esse conjunto esse produto cartesiano ele representa as combinações de todos os elementos entre dois conjuntos eu reforcei ali nós estamos falando de combinações não de multiplicação de valores tá bom? por que que é bom reforçar? porque eu estou falando de produto cartesiano então eu vou falar conjunto A vezes conjunto B só que não é um vezes de multiplicação porque em nenhum momento eu vou multiplicar valores eu vou combinar valores a gente vai começar com um exemplo de combinação entre conjuntos finitos tá bom? como os primeiros que nós vimos e depois entre os infinitos e vocês vão ver que sempre vai fazer sentido nossos exemplos vão ser da biologia imagine que a gente volta ao nosso conjunto S de sangue que tem os elementos A, B e O e agora imagine que eu calcule o produto cartesiano do S contra outro conjunto igual S por S tá vendo? eu coloquei S vezes S S, X, S aqui pra representar qual que é o resultado desse produto cartesiano? ah, tá fácil já tá escrito no slide mas eu quero que você pense a respeito se eu tenho um conjunto A, B e O e outro conjunto A, B e O quais são todas as combinações possíveis? A com A tá aqui A com A A com B A com O depois B com A ei Marcos mas você já combinou A com B e eu sei que geneticamente falando isso é a mesma coisa um alelo A combinado com um alelo B não importa a ordem deles vai dar tipo sanguíneo AB eu sei mas eu estou falando dos combinações entre todos os elementos entre os dois conjuntos e o primeiro elemento tem A, B e O o segundo também eu poderia usar esse produto aí eu não vou ler o resultado dele não para estudar por exemplo probabilidade de cada tipo sanguíneo quando a gente está estudando a união entre dois gametas imagine dois gametas eu não sei se o espermatozoide está carregando o alelo A, B, O, O e eu não sei se o óvulo está carregando o alelo A, B, O, O eu estou simplesmente sem saber nada sobre os pais e mães biológicas aí que deram origem esses gametas e que vão poder gerar aí um embrião só que o que eu sei que só pode ser A, B, O, O, O só pode ser A, B, O, O no outro então essas são todas as possibilidades possíveis se eu pegar o número de vezes que cada tipo sanguíneo surge dividido pelo número de possibilidades que dá aquele tipo sanguíneo eu tenho dividido pelo total de possibilidades eu tenho a probabilidade mas isso daqui não é estatística estatística a gente estuda no semestre que vem vamos deixar para lá as probabilidades mas essas são as combinações A com A A com B A com O B com A sempre eu estou colocando um elemento do primeiro conjunto combinado com o elemento do segundo como essas combinações viram dois elementos juntos eu coloquei parênteses então perceba que isso daqui S vezes S ainda é um conjunto o produto cartesiano de dois conjuntos é um conjunto que é maior do que os dois já que é a combinação entre eles só que cada elemento agora é uma combinação então A com A é um elemento A com B é outro no meu conjunto original eu tinha o elemento A o elemento B o elemento O três elementos no meu conjunto que é o produto cartesiano dos dois eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove elementos que são todas essas combinações possíveis eu uso parênteses para não virar uma bagunça aí eu olho cada combinação possível se isso se chama produto cartesiano aí eu lembro quando a gente fazia gráfico a gente falava de plano cartesiano eu posso representar num gráfico mas é claro que eu posso A, B e O combinado com A, B e O desculpem pelo eixo Y ele ficou ao contrário eu tenho que virar a cabeça para o lado de cá ficou oba se eu olhar assim enquanto o eixo X ficou abo mas tudo bem aqui cada ponto representa um elemento combinado ó A com A é esse primeiro pontinho logo acima dele é A com B agora aqui para o lado é B com A que eu sei que vai dar o mesmo genótipo no final mas são as combinações possíveis de todos eu tenho nove pontos né são opa desculpa ai meu Deus o que eu fiz deixa eu voltar deixa eu voltar pronto tá aqui eu tenho todos esses elementos desculpa gente e aqui eu tenho a representação gráfica dele beleza tranquilo então então vamos seguir o produto cartesiano é a combinação de todos os elementos entre dois conjuntos não é muito difícil de eu imaginar a combinação entre dois conjuntos finitos porque se eles são finitos então eu tenho que ter um número finito de combinações claro se eu apresentar um conjunto enorme para vocês e um outro conjunto enorme e pedir para fazer todas as combinações vocês vão me xingar e ficar lá fazendo um monte de anotação mas ainda assim é perfeitamente possível perfeitamente viável agora e se os dois conjuntos forem infinitos tem como eu combinar? pois é tem é curioso mas tem da mesma forma como eu posso representar o conjunto infinito assim olha de novo para o T temperaturas maiores ou iguais a 15 e menores ou iguais a 30 temperaturas entre 15 e 30 graus Celsius eu também posso representar o produto cartesiano dele com o outro vamos agora não fazer dele com ele mesmo porque não faz sentido no contexto biológico vamos imaginar que eu vou combiná-lo com outro conjunto então eu continuo tendo a minha espéciezinha hipotética de anfíbio que para viver tem que ter temperatura no mínimo 15 graus no máximo 30 e aí eu fui fazer mais estudos dela e eu vi que eu só encontro isso tem a ver com aquela outra aula lembra? mas tudo bem eu só encontro ela em locais cuja precipitação anual total em milímetros de chuva é no mínimo mil milímetros de chuva mas também é no máximo 2.500 se o ambiente tem menos de milímetros de chuva ele é seco demais para esse bicho esse bicho morre se o ambiente tem mais do que 2.500 milímetros de chuva acumulados no ano ele é úmido demais e esse bicho morre por que ele morre? não, não sei eu estou inventando mas eu estou querendo criar um contexto que a gente consiga imaginar então o que seria o produto cartesiano entre esses dois conjuntos? seria o T vezes P o T vezes P agora tem duas variáveis por isso eu coloquei T, P tal que na verdade olha só o que eu fiz eu só combinei um conjunto vírgula o outro conjunto e compartimentalize entre parênteses porque os dois conjuntos são infinitos eu não vou repito eu não vou multiplicar opa em cima está escrito errado gente o exemplo anterior eu vou corrigir ao vivo porque eu sou desses eu vou colocar aqui mil e eu vou colocar aqui 2.500 porque eu não quero deixar esse erro não pronto é ao vivo entre aspas mas eu vou corrigir enquanto eu gravo então a combinação entre eles é essa e é meio sem graça porque na verdade eu não vou combinar tudo claro que eu não vou combinar tudo se entre 15 e 30 eu tenho infinitos números entre 1.000 e 2.500 eu tenho infinitos números se eu fosse escrever todas as combinações eu ia passar o resto da vida e não ia terminar eu ia dizer temperatura de 15,234958 graus combinado com a precipitação de 1.234,777891 milímetros de chuva isso é só uma combinação e eu tenho que descrever todas é impossível agora se a representação gráfica da visual desculpa se a representação por escrita é meio sem graça a representação gráfica é bem mais legal olha a representação gráfica eu simplesmente tracei um retângulo que vai da precipitação seguindo o eixo vertical de 500 até 2.500 e da temperatura seguindo o eixo horizontal que vai de 15 até 30 e aí eu colori isso tudo por que eu colori? porque qualquer ponto dentro dessa área do retângulo na verdade o retângulo não está perfeitamente alinhado no gráfico porque eu fiz manualmente isso eu fiz uma figura por cima do gráfico mas imagine que tivesse perfeito um alinhamento nos valores então qualquer ponto que cai dentro dessa área azulzinha ela faz parte do produto cartesiano desses dois conjuntos qualquer ponto fora não faz parte traduzindo isso em exemplos ora se a temperatura for 23 graus e a precipitação for 1.500 isso no gráfico vai estar em algum lugar por aqui eu estou passando o mouse por cima eu não consigo precisar o lugar mas vai ser algum pontinho por aqui e faz parte então do produto cartesiano agora se a temperatura for 23 mas a precipitação for 2.700 cai fora da área colorida então não faz parte do conjunto traduzindo para o bichinho é bichinho morto porque a precipitação está acima do que ele tolera mesmo que a temperatura esteja adequada se a temperatura é 13 se a precipitação é 1.500 mas a temperatura é 12 graus bichinho morto está fora da área porque apesar da precipitação estar dentro do adequado a precipitação está fora e assim por diante a gente representa por uma área porque a rigor do ponto de vista da geometria eu tenho infinitos pontos dentro dela eu tenho infinitos pontos porque de novo eu posso falar da temperatura com 15 casas decimais e a precipitação com 10 e aí eu vou ter um monte de combinações loucas possíveis mas representando por uma área isso fica visualmente mais simples se a gente fosse puxar um pouquinho do assunto da ecologia a gente ia falar que isso é uma representação simples do lixo ecológico da espécie baseado em apenas duas variáveis mas aí isso fica para outro momento quando a gente estudar ecologia eu também dou aula de ecologia apesar de não todo semestre tá bom? belezinha? então nós acabamos de trabalhar com dois conceitos primeiro conceito o conceito de conjuntos que é uma coleção de elementos depois o produto cartesiano dos conjuntos que é a combinação entre todos os elementos vou até reescrever aqui combinação não vou colocar dos elementos de todos os elementos todos eu vou colocar aqui em negrito para vocês o próximo passo é estudar o que chamamos de relação entre conjuntos e aí eu já dou um spoiler a relação entre conjuntos é a combinação entre alguns elementos não todos e aí a gente vai partir direto para um exemplo da biologia para a coisa fazer sentido então vamos lá deixa eu me preparar aqui beleza então olha o que que é uma relação entre conjuntos ele é a combinação na verdade eu já falei né tudo bem se um produto cartesiano combina todos os elementos de dois conjuntos envolvidos então se eu pegar apenas algumas se eu escolher algumas dessas combinações eu tenho então uma relação entre conjuntos é uma palavra meio chata para descrever a coisa porque a palavra a relação ela tem um significado tão amplo para a gente em português né mas se eu falo relação entre conjuntos é disso que eu estou falando eu estou falando que eu tenho aquela possibilidade de fazer a combinação entre todos os elementos isso seria um produto cartesiano mas eu escolho apenas algumas das combinações possíveis isso se chama relação vamos pensar numa rede neural cada bolinha dessas é um neurônio cada setinha dessas é a direção que o impulso nervoso pode seguir então nós vamos falar aqui de neurônios sendo transmitindo impulsos entre eles ok e o conjunto da rede neural ele é isso ele é um conjunto formado por seis elementos A, B, C, D, E e F que são os nomes dos meus neurônios tudo bem? até aí tudo tranquilo? beleza a rede ela não é representada por um produto essa é a parte legal se eu fizesse o produto cartesiano desse conjunto o que eu teria? eu teria neurônio A com neurônio A neurônio A com neurônio B neurônio A com C A com D A com E A com F B com A B com B B com C e assim por diante todas as combinações entre esses seis elementos formariam o produto cartesiano mas olha de novo para o conjunto o que o conjunto tem? ele tem o neurônio A que transmite impulso nervoso para o D de dado e também para o B de bola e ele não transmite para mais ninguém agora ele recebe impulso nervoso do neurônio C então se eu olhar para o C agora o C transmite para A e transmite para F e transmite para D vamos olhar para o B o B transmite para C e transmite para D mas não transmite para mais ninguém vocês estão entendendo onde eu quero chegar? se eu olhar apenas para as combinações que estão relacionadas à direção da seta e ignorar todas as outras combinações possíveis porque eu sei que o neurônio A só vai transmitir naquela direção ou naquela outra para o B ou para o D e para nenhuma outra então o meu produto não perdão a minha relação é essa sacaram? eu tenho dois conjuntos não desculpa eu tenho um conjunto de neurônios esse conjunto está aqui A, B, C, D, E e F opa faltou uma vírgula né então eu vou fazer de novo uma edição marota ao vivo pá ao vivo que não é ao vivo de verdade colocar a virgulinha beleza esse conjunto A, B, C, D, E e F ele poderia ser representado por um produto cartesiano que iam ser todas as combinações dessas seis letrinhas com elas mesmas mas na verdade como eu estou pensando no funcionamento da rede neural essa rede neural ela só faz sentido se eu pensar nas combinações que estão representadas pelas setas e essas combinações são essas então eu tinha todas as combinações possíveis mas eu só escolhi as combinações que são representadas pelas setas então se todas as combinações possíveis seriam o produto cartesiano dele por ele mesmo então a minha esse meu novo conjunto ele não é um produto cartesiano ele é um pedaço do conjunto cartesiano é um subproduto dele desculpa é um subconjunto dele eu só escolhi as combinações que são representadas quando um neurônio transmite para outro então olha ali leia agora A com B A com D não tem mais nenhum que começa com A porque o A não transmite para mais ninguém depois C com A B com D B com C C com D e assim por diante só as combinações que nós estamos vendo que estamos enxergando nas nossas setas então o que é uma relação ele é um subconjunto ou seja apenas uma parte do produto cartesiano entre dois conjuntos no nosso exemplo o conjunto formado por essa relação de R com ele mesmo é formado apenas pelas combinações de neurônios que estão representadas na rede ou seja combinações de direção do impulso nervoso e não todas as relações todas as combinações possíveis então nós vimos até agora opa calma três conceitos o conceito de conjuntos que é uma coleção de elementos o conceito de produto cartesiano entre dois conjuntos que é basicamente a combinação de todos os elementos entre eles e o conceito de relação que é apenas um subconjunto desse produto ou seja apenas algumas das combinações de elementos apenas aquelas combinações são representadas é bem interessante pensar então que agora a gente está pensando nessa relação não deixa vamos lá vamos seguir tudo bem? aí a gente vai chegar na nossa definição formal de função a nossa definição informal de função era a forma como uma coisa que a gente mede responde em relação a outra como nos nossos exemplos a forma como o número de espécies endêmicas é uma resposta à distância da ilha para o continente a forma como a capacidade de reter temperatura da atmosfera é uma resposta à quantidade de gás carbônico que está presente nela só que agora a gente tem todos os elementos para definir o que é uma função uma função é um caso especial de relação então lembrando o que é uma relação mesmo? a combinação entre alguns elementos de dois conjuntos não todos os elementos possíveis então uma função é um caso especial de relação é um caso de relação na qual eu tenho as seguintes condições para eu chamar essa relação de função então uma função é uma relação mas não é qualquer relação que é uma função quando nessa relação eu tenho uma variável que eu chamo de independente e normalmente essa variável eu chamo de x e ela pertence a um conjunto que eu vou chamar pelo nome genérico de domínio ela está sempre associada a um único elemento de uma variável dependente que eu chamo de y e que pertence a um conjunto chamado de imagem e se vocês estão se sentindo assim está tudo bem calma vamos traduzir isso em coisas mais concretas tá bom? vamos lá vamos amarrar tudo uma função uma função ela descreve uma relação de causa e efeito entre duas variáveis como por exemplo a função é igual a duas vezes d na qual é o número de espécies endêmicas e d é a distância então eu estou dizendo que o número de espécies endêmicas depende da distância ei eu não falei em dependência ali atrás então o e é minha variável dependente ele depende da distância e o d é minha variável independente então para cada valor de d ou seja se eu falo d igual a 5 quanto é o e aí vocês respondem bem rápido é igual a 10 d igual a 30 quanto é o e é igual a 60 d igual a 100 quanto é o e é igual a 200 e assim por diante então para cada valor de d eu só tenho um único correspondente em e então se eu pensar nas distâncias de todas as ilhas que existem para o continente dentro do sistema que eu estou estudando elas formam um conjunto o nome desse conjunto é domínio porque é o da variável independente as ilhas pensem nelas como coisas fixas eu tenho essa ilha com essa distância eu tenho aquela ilha com aquela distância eu tenho aquela ilha com aquela outra distância eu chamo esse conjunto de domínio e falo que essas variáveis são independente que essa variável é independente porque as ilhas elas já tem aquele valor de distância agora esse valor de distância pela nossa função ele define o valor de número de espécies endêmicas então ela é a variável dependente ela pertence à imagem a gente chama de imagem porque o valor do domínio ele entre aspas reflete um valor na imagem agora para um valor no domínio ou seja para uma ilha que está a distância sei lá 35 matematicamente falando essa ilha ela só pode ter o que 70 espécies endêmicas por que 35 vezes 2 dá 70 não tem como 35 vezes 2 dar outro valor tem? não então é igual a 2 vezes d por definição é uma função por que? é uma relação entre dois conjuntos o conjunto que eu chamo de domínio é o conjunto de todas as distâncias de ilhas para continente que eu tenho o conjunto que eu chamo de imagem são todos os valores possíveis de número de espécies endêmicas beleza? nessa relação entre os dois conjuntos que é a minha função cada valor de distância corresponde a um valor de número de espécies endêmicas então essa relação que não cobre todas as combinações possíveis só cobre as combinações que estão descritas em e igual a 2 vezes d ela é por definição uma função beleza? não? então respira fundo toma um café um chá uma água ou alguma outra coisa que vocês preferirem beleza? vou deixar no ar assistam de novo com calma só que não se estressem demais sabe por quê? porque você não precisa decorar essa definição formal de função eu quero que você tenha uma compreensão mas a minha compreensão principal que eu quero que você tenha de função é a nossa compreensão mais intuitiva nossa compreensão que estava aqui atrás mas informal ela é o suficiente para a gente vamos avançar um pouquinho como que nós vamos usar as funções? o que vai acontecer daqui para frente é que nós vamos estudar funções descrevendo relações entre variáveis mas sempre representando algum fenômeno biológico algum fenômeno natural pelo menos como a relação do número de espécies endêmicas com isolamento a relação da temperatura da capacidade de reter temperatura da atmosfera com a quantidade de gás carbônico e várias outras coisas que nós vamos ver tá certo? exemplos que vão mais ou menos nessa vibe assim desse tipo de coisa e vão existir vários tipos de funções mas isso nós vamos ver depois a função que nós vimos aqui é igual a duas vezes d é um caso bem simples de um tipo de função estou dando spoiler mas tudo bem que nós chamamos de funções lineares as funções lineares são as mais simples que a gente tem para entender de uma perspectiva da matemática e vão ser então as primeiras que a gente vai estudar essa definição eu quero que vocês tentem entender eu quero que vocês tentem compreender mas eu não quero que vocês se estressem entre ai meu Deus eu tenho que decorar porque senão eu vou reprovar não, não é isso eu quero que você tenha uma compreensão uma compreensão dos conceitos uma visão geral se as definições muito formais te deixam confuso mas você consegue entender o que significa é igual a duas vezes d você consegue entender o gráfico você consegue intuitivamente entender do que eu estou falando então a gente já está com um bom caminho andado é legal tentar pegar a compreensão mais formal dessas coisas isso vai nos ajudar a ter uma compreensão do todo mas todos os nossos exemplos eles vão trazer coisas num contexto biológico e a gente vai poder reforçar esses conceitos de tal forma que o que ainda não ficou muito claro com o tempo vai começar a fazer cada vez mais sentido tudo bem? belezinha? então é isso galera com isso nós encerramos essa nossa segunda aula que a rigor é a primeira aula com um conteúdo mais formal já que a aula anterior foi uma aula de eu trabalhar com um grande exemplo e conceitos gerais essa é a aula na qual a gente realmente começou com conteúdo beleza? se você está matriculado na disciplina dê uma conferida no AVA para ver se tem algum tipo de atividade porque muitas das nossas aulas tem atividades para serem feitas após elas se você está só acompanhando aqui pelo youtube então aguarde chegar a nossa próxima aula beleza? então é isso aí galera um grandíssimo abraço e até a próxima aula valeu brigadão tchau tchau